E aí galera, uma dica boa aqui pra vocês tocarem blues sem precisar fazer bend, pra quem ainda não consegue fazer os bend, então é o que eu vou fazer o seguinte, a gente vai usar a caeta em dó na segunda posição, ou seja, a gente vai tocar um blues em sol. E no blues a gente pode usar várias escalas, porém as mais usadas são a pentatônica maior e a pentatônica menor, o que a gente vai fazer aqui é dar uma misturada nas duas pentatônicas, de modo que a terça dela seja maior e não precise fazer o bend, então a escala vai ser a seguinte, eu vou deixar na descrição também. Beleza? Então é menos dois, menos três, quatro soprado, menos quatro, menos cinco e seis soprado. Beleza? Então, quer ver, vou dar um exemplo aqui, de como pode ser usado né, blues, vocês podem colocar no YouTube aí, blues em G, blues em sol, que vai aparecer muitas backing tracks aí né. De como pode ser usado, vocês podem colocar no YouTube aí, vocês podem colocar no YouTube aí, vocês podem colocar no YouTube aí. Aqui eu coloquei o Dois soprados também, fica legal, então é isso aí ó, uma escala híbrida, vamos dizer assim, temos Sol, Si, o Dó, Ré, Fai, Sol, se não me engano, então é isso aí, vou deixar anotado aí, espero que isso seja útil para vocês aí, valeu!